Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal, dando uma atualizada aí na questão dos manicotes e o espelho da Burgmann. Hoje eu saí para ver se... ontem na verdade eu tinha saído para ver se eu levava isso aqui num torneiro, infelizmente estava fechado, aí eu não consegui deixar lá para ver se a pessoa resolvi isso aqui. Mas eu saí para... porque assim, quando eu resolver isso aqui eu tenho que resolver a questão dos espelhos, porque um quebrou. Então o que eu fiz? Eu saí, levei o par e fui tentar achar espelhos e retrovisores para ver o que eu poderia fazer aqui. Aí eu fui numa loja, vi uns de ronda e tal, a rosca é maior do que essa aqui, eu teria que alargar a rosca. E aí eu me toquei que, se vocês olharem com atenção, o tamanho deste parafuso aqui é menor do que este buraco aqui. Que está até um pouquinho alargado aqui, está rachado, mas acho que dá para resolver isso aqui. Mas aí vem a questão. Quando eu fui olhar aqui esse lado de cá, tem essa parte, que é a que quebrou. E tem esta parte, que ainda está inteira, que é o outro lado. E se vocês repararem aqui, tem uma bolota de solda aqui. Aí eu me toquei que, peraí, isso aqui não deve ser da mesma medida. E de fato não é. Este espelho que encaixa deste lado, ele é maior do que este lado aqui. Tanto é que se eu pegar este espelho e apoiar ele aqui, olha, ele para, porque a rosca é deste tamanho, o telequínio enroscado. Agora este aqui, apesar de só ter um cotoquinho de rosca aqui, se eu apoiar ele no lugar aqui, ele passa direto. Tudo bem, só tem um cotoco de rosca, mas mesmo assim ele não é do mesmo tamanho. Então, o que que acontece? Eu não posso simplesmente pegar dois espelhos novos de Burgmann, tirar o pino e simplesmente enroscar aqui. Não vai funcionar. Então, galera, a solução aqui, provavelmente, que eu vou tomar, vai ser aquela número 2 que eu estava pensando mesmo, né? Levar isso aqui num torneiro, pedir para o cara tirar o cotoco daqui, alargar essa rosca e essa para uma M10 padrão Honda. Mas aí, para isso, eu acho que vou comprar dois espelhos Honda que eu já acho que vão ser adequados na Burgmann. antes de começar o serviço. E aí eu tenho que me atentar a um detalhe, né? Isso aqui e isso aqui ficam embutidas dentro da carenagem da Burgmann. Eu preciso que o espelho venha a mais uns 2 ou 3 centímetros, que é justamente essa altura aqui, né? Eu preciso de pelo menos uma altura desse tamanho aqui antes que o espelho faça a curva. Porque senão ele não vai passar da carenagem frontal, né? Que está aqui. Né? Então vocês percebem que fica aqui por dentro, né? Então eu preciso de uma certa altura para que ele possa fazer a curva. Né? Se for um pouquinho, né? Que vai pegar, eu posso raspar aqui. Mas se for muita coisa, vai ficar ruim. Beleza, galera? Foi só uma atualização aí de como é que está andando a situação. Resumindo, não está andando nada. Né? Eu tentei na loja de parafusos procurar esses parafusos aqui, eu não achei. É assim, na verdade, a loja estava fechada, né? Eu vou ver se eu consigo amanhã ou sábado comprar esses parafusos aqui. Né? Talvez nem amanhã ou sábado, porque não adianta, eu não vou conseguir montar mesmo o seu. Não me dou por satisfeito se eu conseguir levar isso aqui na torneira no sábado e abrir a rosca. Beleza, galera? Fica aí a atualização aí da situação para vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.